Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que você faz pra criar uma live usando o software StreamYard. Beleza, você tá vendo aqui a minha tela então, eu tô na página do StreamYard e segundo ele fala aqui ó, que é a forma mais fácil, né, mais fácil de você poder criar aqui a sua live. É o que ele diz. Então vamos lá, como é que você faz? Bem, primeiro você tem que lembrar o seguinte, você tem que ter apenas um e-mail e começar de forma gratuita. Então você entra aqui com qualquer e-mail seu, certo? E clica nesse botão Get Started. Depois que você tiver a sua conta, aí você usa o login. Aí é outra história. Legal. Cliquei então em Get Started. E aí ele avisa pra mim que ele enviou um e-mail. E nesse e-mail vai ter um código de seis dígitos. Então o que você tem que fazer? Corre lá no seu e-mail, vê se chegou essa mensagem. Se não tiver chegado na sua caixa de entrada, olha também o lixo eletrônico, a sua caixa de spam do seu correio eletrônico. Aí você cola o seu código de seis dígitos aqui e clica em login. Aí ele fala ó, bem-vindo ao StreamYard. Nossa missão é tornar mais fácil, super fácil, né? Você criar live streams profissionais. Top. Seguindo em frente. Depois da sua conta confirmada, você cai nessa tela. Deixa eu fazer o seguinte, tirar aqui. Já tô aqui embaixo, né? Deixa eu tirar o Dream Builder Live aqui do canto. Deixa eu ocultar. E colocar meu rosto bem aqui no cantinho. Pra não atrapalhar o que você vai visualizar aí. Legal. Então, você tem esses destinos. Você pode fazer uma página, uma transmissão, uma live. Uma página no Facebook, num grupo. Página aqui, quando eu falo página, é porque você é uma empresa, provavelmente. Certo? É uma conta comercial. Você pode ter várias páginas no Facebook. Grupo, que você é administrador. Você tem que ser administrador. Perfil pessoal seu. E se você tiver conta no LinkedIn, recentemente ele liberou. E tá, né? Gradativamente liberando. Pra perfis fazerem também lives no LinkedIn. E se, claro, o canal do YouTube tá aqui. O Periscope, que não é tão usado aqui no Brasil. Que é também uma plataforma de vídeo. Transmissão de vídeo. Tem o Twitch. Que também é usado pra quem joga videogame também, né? E o custo RTMP, que é quando você não tem nenhuma dessas plataformas. Que você tem uma outra plataforma que não tá listada aqui. Aí você tem que gerar, configurar, lá na plataforma, um link que você customiza aqui. Você personaliza. Esse custo é de personalizar. Certo? Então, link personalizado. De transmissão. Legal? Mas vamos fazer o simples. Você tá vendo minha tela aí, beleza? Vamos aqui. Facebook Page. Então, você clica. Ele avisa que vai conectar no Facebook. Aí você clica em Connect Facebook. Você vai ter que escolher qual das suas páginas. Mas antes disso, você tem que confirmar que você é você. Então, você clica no seu nome. Continuar como. Seu nome. E aí, com isso, o StreamYard já tem acesso ao seu nome e foto do perfil. Essa é a primeira etapa. Bem, o StreamYard gostaria de publicar conteúdos na sua linha do tempo em seu nome. Quem pode ver as publicações do StreamYard na sua linha do tempo? E aí, você coloca aqui público. Certo? É bom você colocar como público. Pra poder, você depois, fazer essa transmissão sem nenhum problema de privacidade. Ok. Não se preocupe que nesse instante, o StreamYard não vai publicar nada na sua página, tá? Isso é apenas pra você poder dar permissões pra ele. Legal. E o StreamYard gostaria de enciar as suas páginas. Mostrar uma lista, né, e tal, das páginas que você é administrador. Porque, de repente, você é administrador de mais uma página no Facebook. Aí, você OK. Clica no OK. E aí, clica aqui na página que você quer. Eu quero essa. A DreamBuilder Lab. Pronto. Então, você já deve ter feito isso. Você deve ter passado por três etapas. Uma pra conectar no Facebook com o seu perfil. Outra pra dar a privacidade pública. Você não deixa só pros amigos. Você põe pública. E a terceira etapa, que é escolher a página que você quer. Legal. E aí, você já poderia começar a fazer o broadcast nesse instante. E tem essa opção aqui, ó. Record Only. Isso aí é pra apenas gravar. Isso aí é o seguinte. Você quer fazer um teste. Você não quer transmitir ainda. Você quer gerar uma gravação, né, que não vai estar no seu computador. Vai estar na nuvem. Porque o StreamYard, você não instala nada no seu computador. Ele roda na nuvem. Então, ele vai gerar a gravação na nuvem. E depois, você pode fazer o download do vídeo. E do áudio. Certo? Ou apenas do áudio. Você escolhe. Bacana. Então, esse aqui. O Record Only é aqui nesse instante. Quando você vai criar o broadcast. Pum. Aí, ele quer saber aonde que é. É na página da Builder Lab? Eu clicaria aqui. Mas, se eu não quiser. Eu apenas clico aqui. Skip. Record Only. Se eu clicar em Record Only. Ele vai começar uma transmissão. que, na verdade, ele vai capturar a tela do meu computador e tal. Mas, ele vai estar preocupado em gravar apenas. Ele não vai jogar no Facebook nada. Ninguém vai assistir. Então, é uma opção. Digamos que eu escolha aqui Dream Builder Lab. Na hora que eu escolho, ele já não sai transmitindo. Calma. Você não precisa ficar desesperado. Aqui, você põe o título que é o quê? É o nome que vai aparecer o vídeo. Depois de... Quando acaba a live, né? Fica esse título. Certo? Então, você põe aqui o nome da sua live. E aqui, a descrição. Então, quando você faz um post no Facebook, não tem aquele texto do post? Então, é a mesma coisa. É a descrição da sua live. Então, aqui, você vai explicar, né? O que que vai rolar. Então, nessa live... Aí, você conta a história aqui. Vai acontecer isso, 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 isso. Agora, se você escolher isso aqui, ó. Agendar pra depois, aí é legal. Porque, olha só. Você pode, ó. Colocar uma imagem. Que é um thumbnail. Que você faz lá no Tracto, por exemplo. Um software, né? Que tem aqui brasileiro. Pra você desenhar thumbnails. Ou outro software que você queira. Então, aqui, você escolhe a data. Você escolhe a hora e os minutos. E PM, você sabe o que significa isso aí? Né? É, por exemplo. 6.55 significa que é 18.55. Se eu escolher EAM. Aí, ele quer dizer... Não hoje, né? Claro, vamos botar pra amanhã, por exemplo. Por isso que ficou vermelho ali. Porque você não pode botar no tempo. Né? Agora já tá de noite. Então, aqui, ó. Dia 15 de maio, por exemplo. Poderia fazer uma live às 6.55. Se eu clicar em Create Broadcast. Ele vai agendar essa live lá no Facebook. Legal. Por isso que tem essa opção de você apenas... Ao invés de criar esse Broadcast, né? Você pode fazer o Record Only. Aqui. Né? Legal? E aí... Aqui, depois, ele vai mostrar o Broadcast que fez anteriormente. Como eu não confirmei, ó. Não tem aqui nada agendado, nada confirmado. Você tá vendo aqui que eu teria que começar, ó. Quando eu mudei de aba, ele deixa eu voltar pra essa opção aqui. Que eu posso usar a conexão que eu já criei. Ou criar até uma nova. A partir daqui. Eu não preciso sair daqui. Vim aqui em Destinations. Né? Adicionar um novo destino. E aí, escolher novamente. Ali, você viu que eu escolhi a página da Dream Builder Lab. Digamos que você pega, clica aqui de novo em Page, por exemplo. E aí, faz a conexão no Facebook. Pá. E aí, ele já mostra que a página da Dream Builder Lab já está conectada. Entendeu? Mas você pode conectar outras páginas. Isso que é interessante. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aqui. O teste do curso Conexão Chatbot. Pronto, ó. Página está conectada. Está tudo certo. Então, quando eu venho aqui em Destinations, eu vejo que eu tenho tanto a página da Dream Builder Lab, quanto outra página. Né? E se por algum motivo estiver dando problema aqui, você pode clicar em Reconnect. Né? E a hora que você quiser nunca mais usar isso aqui, você clica em Remove. Pra excluir daqui da lista. Muito simples, né? Beleza. Agora vamos adicionar o YouTube. Como é que você faz? Você clica aqui em YouTube Channel. Ele vai querer saber se você quer transmitir aqui pra sua conta, se é pessoal, se é a sua conta de marca, como ele chama, né? Então, eu vou escolher novamente a minha conta da Dream Builder Lab. Ele avisa, né? O Google avisa. Ó, eu posso dar permissão pra StreamYard gerenciar a sua conta do YouTube? Sim. Você tem que permitir. Se você não permitir, você não vai conseguir fazer a live. Aí você clica aqui em Permitir. Pronto. Ó, o canal do YouTube está conectado. Ou seja, o StreamYard, você já está percebendo que ele é bem simples, né? Ele não tem muita configuração de não sei o que, de velocidade, não. Ele mesmo já percebe qual é a melhor conexão sua de internet, né? E ele já se comunica com o Facebook e com o YouTube pra já deixar tudo acertado. Legal. E vamos lá. Ah, sim, detalhe. Eu não estou usando a conta paga. Eu estou na conta gratuita. Que na live anterior, que eu fiz ontem, você assiste, eu falo lá sobre os preços, os planos aqui do StreamYard. Então, Create a Broadcast. Digamos que eu queira fazer aqui a transmissão pro YouTube. Aí eu clico aqui. YouTube. E aí eu ponho título, né? Aqui é o nome da live. Aqui é a descrição. Onde você vai explicar e tal. Explique o conteúdo aí da live. Beleza. E aqui é a privacidade. Muita atenção nesse momento. O que você deve fazer se for um teste? Você põe como não listado. Ou privado. Você sabe qual é a diferença disso, né? O não listado, quem tem o link, vai conseguir ver depois a gravação da live. Ou até durante a live. Então, você poderia começar como não listado e depois mandar o link da live pros seus amigos. Falaram, oh, eu estou ao vivo. Vê aí como é que está e tal. As outras pessoas que estão inscritas no seu canal, que não tem o link, não conseguem descobrir e entrar na sua live. Já privado, só você consegue assistir essa live. Assistir esse vídeo. Então, muito cuidado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar como privado mesmo, escondidinho. E vou botar aqui, oh, Create Broadcast. Aí ele vai te jogar num cara que ele chama de Broadcast Studio. Oh, Broadcast Studio. Aí aqui, ele está falando que está sem acesso ao microfone e à câmera. Para entrar no estúdio, a gente tem que permitir o acesso do software StreamYard ao microfone e à sua câmera. Então, você tem que clicar nesse botão. Aí aparece uma pop-up. Vocês estão vendo na tela aí, não estão? Canto superior esquerda. Aí você clica em bloquear. Claro que não. Você vai clicar em permitir. Ó, aí ele já mostra o microfone aqui trabalhando, ó. Eu posso deixar o microfone mudo. Eu posso parar a câmera. E se, por exemplo, você não está usando esse microfone e essa câmera, o que você pode fazer? Clicar nessa roda dentada aqui, que é a configuração. Você clica aqui e escolhe, ó. Câmera. Eu estou usando a minha câmera Logitech. Digamos que eu usasse a câmera do próprio notebook. Vocês vão ver só o lixo que é. Está vendo de baixo para cima, né? Não é tão boa, né? Já usando a Logitech C930, a imagem já é melhor, né? Eu estou aqui dentro de um quarto, tá, pessoal? Aqui de casa, gravando aqui para vocês, porque nós estamos em tempo de Covid-19. Então, aqui embaixo, observa que ele já mudou a resolução para 480. Aí você fala, não, meu amigo, eu quero 720. Pelo menos 720. Aí já melhorou. O áudio eu estou usando um microfone aqui de lapela. Por isso que aparece external ou microphone? Ou seja, o microfone externo. Ele está aqui. E também, como speaker, por que está a E-CAN Live? Porque eu estou usando um software chamado E-CAN Live para gravar a tela. Por isso vocês estão vendo esse círculo aqui comigo e tal, né? Pois é. E a minha tela aqui eu estou gravando com o E-CAN Live. Que também é um software que serve para você fazer live. Só que ele não funciona para qualquer computador. O E-CAN Live, né, que eu estou usando aqui, ó. O E-CAN Live, ele é apenas para Mac. E ele é um software que você instala no computador. E ele mesmo processa tudo no seu computador. Então, por isso, a qualidade da sua live é melhor. Quando é um software aqui. O StreamYard, você viu ali que a resolução ali foi até 720, né? Então ele não gera em HD. Então tem esse problema, né? Ele não gera ainda em Full HD. HD ele gera 720, mas Full HD ainda não. Então provavelmente no futuro ele deve melhorar. E se você tiver uma tela verde, você pode também configurar, né, Green Screen. Mas ele está falando aqui que o meu navegador não suporta esse recurso, né? Por quê? Porque o meu computador, o computador meu, não tem um processador gráfico. Mas esse meu computador é um Mac, pessoal. Velhinho, de 2014. Então ele teria que ter um processador específico, que a gente chama de GPU, dentro dele. Os computadores mais recentes, todos têm, né? Uma GPU. Então quando você for comprar um computador, pergunta. Meu amigo, esse meu computador tem um processador gráfico, uma placa, um chip, separado só para processar gráficos, aí é top. Aí é a sua live, ó. Você pode instalar um software para fazer seus vídeos e tudo mais. A edição de vídeo também vai ficar bem mais rápido. E o computador não fica fazendo barulho daquela ventoinha. Você deve estar ouvindo o barulho da minha ventoinha. Ó, escuta aqui, ó, a ventoinha do computador. Está ouvindo, né? Por quê? Porque ele esquenta. Mas tudo bem, isso aí é outro papo. Beleza, fecha aqui as configurações. Então a gente está usando aqui a câmera, que é a C930, que você está olhando para mim aí em cima do monitor. Legal. O que mais? Display Name. Ou seja, isso aqui se dá um nome, né? Não, eu quero meu nome aqui. Aliás, o pessoal vai ver. Esse aqui é o nome que aparece exibido ali. É o Rosinaldo Dourado. Olha aí. Legal, né? Então, toda vez que eu aparecer na tela, vai ter o nome ali exibido. Aí você clica em Entrar no Broadcast Studio. Olha só. Aí, ele mostra aqui no canto superior direito, né? Tá? Que a gente está conectado no YouTube da Dribilder Lab, mas a gente não está ao vivo ainda. Porque tem que clicar em Go Live. Tem esse detalhe. Aí, aqui ele fala, ó. Você ainda não é parte da transmissão. Clique para adicionar o seu áudio e o seu vídeo. É muito fácil, né? Fala sério, né? Você vê aqui tudinho, ó. Aí já aparece Add to Stream. Ó. Add to Stream. Aí que você clicou. Pum. Tá lá. Tô lá eu, né? Aqui dentro. E olha só. Ele deixa você ter essas outras combinações aqui. Ter duas pessoas aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Duas pessoas. Aliás, deixa eu voltar aqui que você não viu onde eu cliquei, né? Deixa eu remover aqui. Porque você não viu que eu tô com a minha cabeça bem aqui em cima, né? Você não viu, não viu. Deixa eu tirar aqui. Jogar pra cá a minha cabeça. Aí, agora sim. Agora ele tá falando, né? O seu áudio também foi removido. Não sei o quê. Pá, pá, pá. Né? Tá. Tudo bem. Agora sim. Deixa eu mostrar pra você o que que aconteceu. Eu fiz isso, ó. Quando eu passei o mouse em cima, tá vendo que apareceu ali? Add to Stream. Aí você clica aqui. E aí o rosinal dourado, pá. Vai pra lá. Pra transmissão. Como eu tô na versão gratuita, ele mostra aqui no canto superior direito, ó. Powered by StreamYard. Né? Então, ó. Essa é um único, assim, probleminha, né? Se você não quer esse cara aqui, você tem que ir pra versão paga dele. Prosseguindo. Deixa eu olhar aqui o que mais nós temos aqui embaixo, ó. Eu posso desligar meu microfone. Aí já avisa que o microfone tá desligado. Ó. Voltei. Ativo. Eu posso desligar a câmera. Eu posso ir nas configurações da câmera e do microfone. Eu posso compartilhar a minha tela. Então, se eu clicar aqui em Share Screen, ó. Ele fala que é mais fácil quando tem dois monitores. Concorda? Tanto é que aqui, por isso que eu olho pra baixo de vez em quando. Eu tenho um computador aqui e um monitor maior aqui na minha frente. Então, eu aconselho você também. Ter o seu computador e por um cabo, você conecta um segundo monitor. Aí é top. Porque você fica vendo exatamente na tela sua aqui o que as pessoas estão vendo. E na outra você controla o mouse. E controla a transmissão. Certo? Então, ele fala aqui isso. Aí são dicas, né? O que mais? Se o seu computador for bom, ele fala. Vai funcionar melhor. Então, o meu computador aqui é meio velhinho de guerra. Então, talvez fique ruim a transmissão. E outra. Eu tô fazendo a gravação usando o Icam Live. De repente vai dar algum conflito. Porque eles vão brigar pela mesma câmera. Brigar pelo mesmo sinal, né? Então, talvez dê conflito. A gente vai descobrir isso já, já. Aí eu falo. Beleza. Eu quero compartilhar a tela. Eu posso marcar isso aqui pra não mostrar essas dicas novamente. Certo? E ele fala o seguinte. Que algumas telas deixam você compartilhar áudio. Dependendo do programa que você vai compartilhar. O programa vai permitir. Então, você tem que ir nessa opção. Share, áudio. Uma caixinha que você vai marcar na próxima janela. Aí, se você compartilhar o áudio numa tab, numa aba do Chrome, aí vai funcionar melhor. Certo? Se você estiver usando o navegador Chrome, é aconselhável. Use ele. Outro navegador pode dar problema. Então, share screen. Você está vendo aí? Tá. Então, olha só. Você está vendo exatamente meus dois monitores. Esse da esquerda aqui é o meu computador principal. Onde está rodando. Isso aqui é a tela do ICAN Live. Que eu controlo a transmissão. No caso, a gravação aqui. E à direita, está a tela do nosso amigo aí. Do nosso amigo StreamYard. Se eu quisesse a tela inteira. Mas eu posso pegar uma guia do Chrome. O Chrome está aberto. Inclusive, eu tenho um monte de coisa aqui aberta. Digamos que eu quisesse mostrar a janela lá do Chrome que está o StreamYard aberto. Será que vai funcionar? Eu vou botar uma dentro da outra. Vamos ver o que vai funcionar. E eu posso marcar a caixinha para compartilhar o áudio. O áudio, se estivesse tocando algum vídeo, entendeu? Nessa aba do Chrome aqui. Ele deixa. Então, eu posso compartilhar o áudio ou não. Geralmente, você não vai compartilhar o áudio. Vamos lá. Compartilhar. Pronto. Então. Ah, é justamente essa minha tela. Não, deixa eu tirar. Que aí vai ficar uma tela dentro da outra. Vai ficar estranho demais. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos nós de novo. Certo? Eu vou adicionar aqui uma... Isso aqui a gente para a tela também. Stop Screen. Beleza? Certo? Então, eu vou clicar lá embaixo de novo em Share Screen. Clicar em Share Screen. E aí, eu vou escolher uma guia do Chrome que não seja essa, né? Eu acho que eu estou com uma tela aqui do YouTube. Pronto. Essa é a tela. Aí, ele mostra que está compartilhando lá essa guia com StreamYard. Eu posso parar isso a hora que eu quiser. Legal. Então, está vendo como você consegue compartilhar? E aí, eu posso tirar meu rosto ali, né? Da tela. Porque eu... Isso aqui, você está vendo? Só porque eu estou usando o ICAN Live. Certo? O ICAN Live. Bom. É outra, né? É outra história. Mas você está me enxergando aí. Legal. E aí, a hora que eu não quiser mais isso aqui na tela, né? Eu clico aqui em parar. Aqui em cima. E aí, ele tira da tela. Agora, no caso, como a gente está usando, querendo mostrar para você, o ICAN Live ao mesmo tempo aqui, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que, primeiro, tirar o que está em tela cheia aqui. E aí, saída, tela cheia. Legal. Então, aí, você está me vendo aqui que ele aqui, nessa aba, ele está com a aba do YouTube. E nessa aqui, é a aba do StreamYard. Então, o que a gente recomenda para você? Se você tiver dois monitores, é o ideal. No segundo monitor, você põe aquilo que você quer transmitir para as pessoas. E no primeiro monitor, que é esse aqui, que vai estar nesse outro computador aqui, ele não vai estar junto aqui. Esse cara, esse StreamYard, vai estar em outra janela do Google Chrome, no seu computador principal. Porque aí, você consegue fazer o seguinte. Vê aqui, está vendo? Como que as pessoas vão enxergar lá na transmissão. Percebeu? Então, uma tela, você usa para ficar navegando e falando para as pessoas e tal. E a outra, você bate o olho de vez em quando. Essa não vai estar aqui, você não vai mostrar para as pessoas. Ela vai ficar aqui embaixo. Você vai ficar olhando aqui e tal. Certo? Dá para fazer tudo junto? Dá, mas na hora que você compartilhar a sua tela aqui, você vai ver só a sua tela. Mas as pessoas estão vendo também o seu rosto. Legal? Também o seu rosto. Dá para fazer. Você muda de aba e aí faz o que tem que fazer, mostra o que tem que mostrar. E as pessoas estão vendo o seu rosto aqui do lado, né? Porque ele automaticamente seleciona. Na hora que eu compartilhei a tela, ele dividiu a tela entre o meu rosto e a transmissão lá da aba do Chrome. E já selecionou isso aqui. Se eu falo, não, agora chega de mostrar isso aqui para as pessoas. Não quero mais mostrar isso aqui para as pessoas. Aí você volta aqui e fala, vou ficar só eu na tela. Não, eu quero voltar de novo. Quero ir mostrar os dois. Percebeu como é muito simples de usar o StreamYard? Muito simples, né? E aí, quando você estiver pronto para começar, já está ambientado, já sabe que quando clica aqui vai aparecer só você. Quando clicar aqui vai aparecer você dividido com essa tela aqui. Legal. Agora, prosseguindo. Depois que você já se ambientou, como eu falei, já está aqui, né? Já sabe como mudar de tela, vir para cá. Ou não, eu quero só o meu compartilhamento na tela. Então, é esse cara aqui da direita. Tá? Aí, a gente estava usando esse aqui, que caberia, né? Duas pessoas. Ou você pode usar esse aqui. Fica assim, fica meio estranho, né? A tela é pequena e você é grande. Então, o melhor é esse aqui. Por isso que eu falo que você tem que clicar e ir se ambientando para ver como é que fica. Certo? Essas aqui são quando você tem convidados. Está vendo essa área aqui? Certo? É a área de comentários. Comentários, não comentários do vídeo. É o live chat. Vamos dividir, né? Live chat. É o chat ao vivo. As pessoas que comentarem durante a sua live vão aparecer aqui. E você pode dar um show para mostrar o comentário da pessoa na sua tela. E as outras pessoas vão ver isso na transmissão durante a live. É bem legal. Só que ele avisa. Como esse aqui é privado, ele não vai deixar você pegar um comentário daqui e jogar para cá. E está avisando aqui, ó. Que o YouTube... Não é a culpa dele. É a culpa do YouTube. O YouTube não suporta comentários no modo privado de vídeos. Certo? Então, você teria que criar um público ou não listado. Então, quer fazer um teste? Cria como não listado, não como privado. Eu devia ter criado como não listado, né? Aí, não listado, você manda o link para os seus amigos ou para uma ganha da família. Entrar e enquanto você está transmitindo, testando, a pessoa vai fazer um comentário. Aí você vai ver o comentário aqui e clicar em show. Na hora que você dá um show, ele vem para cá desse jeito. Isso aqui é só um teste, certo? Isso aqui não é um comentário verdadeiro. Então, está vendo? Ele mostra aqui o comentário na tela, desse jeito aí. E aí você fala, eu quero esconder, você clica em Hide. O comentário vai sumir da tela. Olha só que massa. E se você estiver transmitindo para o Facebook, para o YouTube, ele junta os comentários. Então, você consegue ver o comentário se é do YouTube, os comentários do Facebook. Bem interessante. Bem, está tudo pronto. Pá, você já se ambientou. Já sabe que vai começar a sua live aqui, falando com as pessoas, na primeira câmera. E aí, você pega e clica em Go Live. Tem algumas coisas mais que você pode fazer. Tem esse edit antes de ir para o Go Live, né? Você pode mudar ainda o nome da live, o título e tal, o conteúdo. Adicionar outro canal aqui, o Facebook, sei lá, de repente. Certo? O que mais? Além dos comentários, tem os banners. Isso aqui é um banner de exemplo. Ah, tá. Isso aqui é um recurso que ele tem também. Eu ia esquecendo aqui. Ó. Está vendo? É para botar texto. Você põe texto aqui. Eu chamo de banner, né? Para mostrar. É tipo como eu mostro lá também no Ecam. É um overlay. Lá no Ecam é chamado de overlay. Né? Aqui é o banner. Beleza. Então, é bom para você botar frase e tal. E aí, como é que você faz? Você pega e clica aqui em Edit, né? E põe aqui o seu texto. O seu texto. E dá um save. Ele pode fazer um scroll também, né? Que ele fica passando na tela. Ao invés de ficar fixo. Certo? Vamos fazer esse aqui. Salvei. Chamei de o seu texto. Então, na hora que eu clico aqui. Show. Ele pega e passa ali, ó. O tickerzinho lá embaixo. O seu texto. O seu texto. Geralmente é uma frase maior, né? Que você vai deixar rodando. Não quer mais que passe. Você clica em Hide. Legal. E Hide. Para esconder também. Pronto. Ficou só o meu nome ali embaixo. Brand. Essa parte de Brand é para você definir a cor da sua marca, né? Você pode ter um tema. Esse tema aqui é o tema default, né? Você não vai ter como mudar isso aqui no plano. Gratuito. O logotipo da sua empresa também, né? Você só vai botar, se for pagar por isso, no plano gratuito. Você tem que usar esse marreco aqui, né? Powered by StreamYard, que é o logotipo deles. Legal. E overlays, né? Você pode criar mais overlays que você coloque mais camadas aí. Tipo uma cerca, né? Uma área que você cerca aqui a sua tela. Mas isso também eu acho que é só no plano pago. Certo? Legal? Fundo. Botar um fundo diferente, né? Aqui. Vai exibir os nomes das pessoas? Se tiver você e um convidado, você pode tirar o nome, né? Igual eu fiz agora, tirei o meu nome. Ou exibir de novo ali. Pão. Tudo bem? Então é bem simples, como você vê. Não é um software complicado. Também não tem tantos recursos assim. Mas resolve. Resolve demais, né? Você consegue fazer entrevistas. Consegue botar a imagem aqui na tela, né? Que você está compartilhando. E põe você e essa imagem ao mesmo tempo na tela também. Põe as duas pessoas lado a lado. Lembrando que até hoje, a gente está no dia 15 de maio. Isso aqui, o StreamYard, ele não grava em Full HD. Ele só grava em HD. 720p. E ele grava onde, pessoal? Ele grava lá no servidor da StreamYard. E aí depois que acaba a transmissão, ele fica lá armazenado. Você tem um limite de horas também. Eu acho que são quatro horas no plano gratuito. Mas é tempo pra caramba, né? Quatro horas. E aí você depois vai lá e baixa a live. Vamos ver se eu consigo fazer ao mesmo tempo a gravação que eu estou fazendo aqui pelo nosso amigo aqui, que é o Ecam Live. E essa transmissão aí que vocês estão vendo aí na tela. Com o... Deixa eu até tirar. De novo, eu deixei muito tempo aqui. Você aqui no canto. Eu devia ter ficado mais embaixo aqui, né? Acontece. Vamos lá. Então agora vamos ver se ele vai fazer a live aqui. Vai ser privada. Go Live. Pronto. Ele aparece aqui. Você está ao vivo. Já está rolando. Ou seja, eu não podia ficar falando isso. Mas como é mais um vídeo que eu estou gravando pra você, tudo bem. Então, eu estou ao vivo aqui. Pessoal, bem-vindo a essa live. Blá, 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 blá. Que eu vou falar sobre não sei o quê. Pão. E aí você começa mostrando a sua tela e tal. Ou coloca os dois aí, dividindo você e a sua tela. E você vai falando. Pá, pá, pá. Já tem aqui, ó. 27, 28 segundos de live. Certo? Isso aqui você está vendo. Tá? Você apenas está vendo. Aqui ele mostra o contador de visitantes. Zero. Claro, porque é privado, né? Não tem ninguém vendo isso aqui. E aí depois você pega. Beleza. Acabou. Pá. Se despede. Falou, galera. Aqui é o Rosinaldo. Tchau, tchau. Boom. Foi embora. Aí você clica. End Broadcast. Quer acabar o Broadcast? Quer. Acabou. Pá. Aí o Broadcast terminou e quer saber. Uma avaliação sua. Se foi tudo certo. Se foi bom. Ou se a transmissão estava ruim. Muito lag. Sei lá. Aí você escolhe. Não, faz de conta que foi bom. Good. Que bom você, né? Deu tudo certo. Rock on. Aí ele fala aqui. How could we have made it even better? Como a gente podia ter sido melhor ainda? Aí você pode aproveitar e falar. Pô, se fosse Full HD ou 4K, era melhor ainda. E aí você envia o feedback. Eu falo, não, não tem feedback nenhum, não. Eu vou até botar isso, né? Eu mal posso esperar por transmissão HD e 4K. E pronto. Send feedback. Beleza. Ok. Obrigado pelo feedback. Ok. Então, foi feita a transmissão. Você viu que não é complicado. E isso aqui que está na tela, ele já diz, ó. Já acabou a live. Ended. As pessoas não estão te vendo. Legal? Se eu quisesse ainda, eu poderia começar já uma nova live e tal. Mostrando isso aqui, o YouTube, papapá. E aqui, ó. Você nem precisa se preocupar em remover isso aqui do stream. Basta você clicar aqui em Live Studio. Sair do estúdio. Lembrando que durante a live, você podia ter colocado até comentário, como a própria Dream Builder Lab, no meu caso aqui, né? Legal. Vou sair dessa área chamada estúdio. Agora que você finalizou, ele volta aqui para a tela para você começar tudo de novo. Fazer um outro broadcast, agendar esses broadcasts. E à direita, tem os broadcasts passados. Olha só. Está ali, ó. Nome da live, que eu chamei de nome da live, né? Fui muito criativo o título. Começou no dia 14 de maio, às 6h54, ou seja, 18h54, que é PM. Durou 58 segundos. Beleza. E aí, tem mais coisas aqui, ó. Você pode voltar para o Broadcast Studio, convidar o convidado, apagar esse cara aqui. Apagar isso aqui. Aí, você pergunta, por que tem isso aqui, né? Convidar um convidado. Isso aqui é o seguinte. Você pode chamar antes. Como? Você agenda o Broadcast, e aí depois você vem aqui dentro e clica em Invite a Guest. E já manda o link para o cara. Quando ele clicar aqui nesse link, certo? Aí sim que ele vai entrar como convidado na sua live. Legal? Tem esse detalhe também. Você pode chamar ele já antes. Aí, depois que ele já entrou, você faz isso aqui, ó. Entra no Broadcast Studio. E aí, vocês ali dentro já vão se vendo, já vão testando. Não está live ainda. Você não mandou o Go Live. Vocês ficam conversando ali. E pode mandar a qualquer momento um chat via texto. Quando tiver já ouviu. Entendeu? Beleza. E agora, como isso aqui já acabou, na verdade, você pode clicar aqui em View on YouTube. Deixa eu até aproveitar e voltar para a tela cheia, né? Porque a gente ficou um tempo aí na tela pequena. Legal. E agora, o que acontece? Eu pego e faço o quê? Só para finalizar, né? A gente vai aqui, ó. E ver lá no YouTube. Outra coisa que você pode fazer. Você pode fazer o download da gravação aqui. Vamos primeiro ver lá no YouTube. Aí ele avisa aqui. Você está prestes a ver um Broadcast no YouTube. Nós recomendamos fechar o YouTube enquanto você estiver ao vivo. Eu não estou ao vivo. Isso aqui é só dicas que às vezes as pessoas esquecem. Então, se você precisar abrir o YouTube, põe ele mudo. Para você não ter que ficar se ouvindo ao mesmo tempo. São dicas. O YouTube adiciona 10 segundos de delay ao Broadcast. No mínimo, tá, pessoal? Então, você pode marcar isso aqui para nunca mais mostrar essas dicas. Ou sempre deixar isso aí. Não tem problema. Continuar para o YouTube. Pois é. Aqui, eu vou deixar ele mudo. E a live está aí, ó. Realmente, realmente, ó. Compara a qualidade dessa minha câmera aqui, que eu estou mexendo aqui, com a qualidade ali do YouTube. Ruim, né? Ou seja. Ruim, né? Isso não é péssimo, né? Mas é meio ruim. Isso aí, por quê? Porque o StreamYard grava em 720p, pessoal. Então, ele não faz também milagre, né? Mas é uma opção que você pode usar. Ela funciona. E é muito fácil, né? De usar. Então, fica aí, então, a dica de como você usar o StreamYard para fazer a sua live. Mas antes, pessoal, faltou um negocinho. Vamos voltar lá no... Deixa eu parar aqui, para não ficar atrapalhando aqui. Legal? Aqui, deixa eu ver qual é a configuração que a gente está. É 720p. Está vendo? É a máxima... Está vendo? Ele gravou em 720p mesmo. É. Eu uso o ICAN Live e eu gravo em 1080p. Então, por isso que as lives, vocês estão vendo aí que a qualidade é superior. Beleza. E o que mais você pode fazer? Você pode fazer o download da gravação. Clica aqui. Você pode fazer o download da gravação, que é o vídeo, o áudio. Ou só o áudio. Se você quiser fazer um podcast, de repente. Você grava aqui, faz o download só do áudio. Lembra que as gravações vão estar disponíveis por 7 dias. Isso aqui é importante demais. Faça o download dentro desse tempo, se você precisar. Porque depois, meu amigo, não tem como. Ou seja, você já fez a transmissão à live. Então, ela está onde? Ela está no destino. Ela está lá no YouTube. Então, lá que você faz o download depois, se você precisar. Daqui a um mês, daqui a não sei quanto tempo. Mas nos servidores do StreamYard, fica por 7 dias. É claro, porque eles querem economizar espaço de armazenamento. Muita gente fazendo live e tal. Certo? Então, com isso, vocês viram como fazer uma live usando o StreamYard. Vocês viram todas as opções. E é muito, muito fácil. Lembra. Faz testes. Faz record only. Para você gravar local. Para você se aperfeiçoar. Usar aqueles botões todos. Ficar acostumado com a interface. E não ficar perdido. Ficar, ah, ah, ah. O que eu faço agora? Certo? Então, é isso. E aí, depois, se você achar que vale a pena. Você faz o upgrade para a conta paga. E remove aquele logotipo do StreamYard. E ganha tempo limitado para fazer as suas lives. E muito, muito mais. Então, essa foi a live onde você aprendeu a usar o StreamYard. E aí, agora, você pode comparar com os outros softwares que tem por aí. E começar de forma gratuita. Usando ele até para fazer gravações das suas aulas ao vivo. Lembrando que é 720p. Então, se você quer uma qualidade melhor, você provavelmente não vai usar o StreamYard. Vai esperar ele virar 1080p. Agora, é torcer por isso. Falou, grande abraço. E até a próxima live, até o próximo vídeo da Dream Builder Lab.